Vagabundo 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 Acordei o sol na minha cara, cara que mamãe beijou, só vagabundo nenhum Vagabundo que sou, acordando tarde, antes tarde do que numa hora certa e errada Nada disso era o que eu queria, acordar no susto com esse sol na minha cara Estilessos bumbos, bumbos e mil gritos de arara azul Muito luminoso, alto e claro, ter esse sol na minha cara Vagabundo 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 Ah! 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 Tchau, tchau.